Música Na Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré é representada por duas imagens. A que foi achada pelo Caboclo Plácido em 1700 e a imagem que peregrina nas processões do Sírio. A primeira é feita de madeira e tem 28 cm de altura. Fica na Basílica Santuário de Nazaré em um lugar especial, o Glória. De lá ela só é retirada duas vezes ao ano, numa cerimônia conhecida como a descida da imagem ou descida do Glória, que ocorre na véspera do Sírio e no aniversário de elevação da Basílica de Nazaré, a condição de santuário. Já a imagem que peregrina foi feita por um escultor italiano e possui traços amazônicos, Passou-se a usar esta imagem a partir de 1969. É esta imagem que percorre as 11 romarias oficiais da Quadra Nazarena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho